O público vem chegando. Suzano que fica localizado ali na Grande São Paulo, na região leste da Grande São Paulo. E também a Minas, a chance do empate, subiu o bloqueio! Pare, vamos com Suzano! Celestino, olha que linda a formação. Percebe como o Gustavo, distribuidor, sai da possibilidade do bloque. O bloque é um bloque duplo composto pelo central. E o ponteiro, Celestino, é quem bota o honorário para descer. Gui de fora ali, para derrubar a décima terceira do Itambé. E lá vem ele para o serviço. 3x3, tudo igual o Vissuto, sacou. Boa, boa! Esse Itambé, Minas! Lá no fundo, bolão de Leandro Vissuto. Daniel, né, entendeu que a trajetória da bola era longa, estava alta. Ela morreu, caiu sobre a linha, ali apontando a bandeira. O fiscal de hoje, então, debutando na máxima competição, projeto, um viés social lá de Fortaleza. Que veneno nesse saque, hein? Que veneno! Bola vai vir de graça para o Itambé, Minas! É para virar, é para virar, é para virar. Subiu o bloqueio e a bola voltou. Levantamento, agora sim, agora sim. Quando vem um presentão desses, né, Gui? Já não pode despedir, abre. Dois de vantagem, Itambé, Minas. E enquanto a gente vê aí o conjunto Minas-Tenista protestando a marcação da arbitragem, aquela situação da recepção do Celestino... Com certeza está ligado. Santo graal, Bernardinho, né? Pinto o levantamento, vem Minas, o Morato. Olha o ataque do Risotto ali. Bola voltou para a equipe do Minas, levantamento de novo, o Risotto! Foi cancelado o Risotto! Dois de 8 a dois de 8, tudo igual. Que jogão para você! Primeiro uma defesaça do Diego na diagonal na duta aqui. Também o Sabino está em quadro agora, neste momento. O Jonadab, vamos ver se ele já completa com o Luizinho também. Para troca acionada. Saque da equipe do Suzano. William levantou para quem chega. Olha o bloco! Olha o bloco! Foi buscar o Minas! Foi buscar o Minas! Não é possível! Não é possível! Como o Minas salvou essa bola! Vem Suzano, subiu o triplo! Segue em jogo a bola! Que ralinha emocionante! Bola de segunda! Foi buscar o Suzano, subiu o bloqueio! Bola fora! Jonadab vai ao delírio ali. Se debruça sobre a proteção do primeiro árbitro. Vamos ver se a gente tem a repetição agora da imagem com clareza. Se a bola foi dentro. Tive a impressão dela beliscar uma linha ali. Requidos de ralicho nesse momento. Largadinha marota do Mago agora. Contativa do Jonadab. Não deu para ver. Vamos tentar ver na câmera aberta. Depois ou para trás. Eu tive clara a impressão de nada pode fazer. E lá vem o Vissoto. E já pontuando o fundamento saque. É ele o responsável para a recorda da gola em jogo. Solta o braço! Solta o braço, Vissoto! Falei! Eu entendo um pouquinho desse esporte, Goyd. Eu pedi! Estava faltando. Soltar o braço. Com vontade. Esse També Minas. Para fechar o primeiro set. De novo. De novo. Soltou o braço. Com qualidade. Um sete a zero. E També Minas. Não do side-out. Sabia. William levantou. Foi buscar essa bola. Celestino. Bem demais. Ataque do Suzano. Vem Minas. Fica com ela o Suzano. Buscar meu Diego. Com o ataque. A bola voltou. Olha o Minas. Novamente o Suzano no ataque. Levantamento. Foi buscar o Mike. Bola volta para o Minas. Olha o Rally. Vem Suzano. Subiu o bloqueio. Essa bola passou. Que ataque sensacional. Daniel. O meteu o foco. Mas está entregando tudo. Daniel. Puxa. Bem demais. Três defesaças do Mike. Mas não conseguiu derrubar. A equipe Minas tenista. Um pouco confusa. Aí na resolução do contra-ataque. Quem resolveu o B.O. Foi o Daniel. Puxa para cima ali o Sabino. Gustavo acionando a entrada de rede. Daniel encontra o desvio ali no honorato. Para rodar e ainda sai ali. Celestino vem para o saque. Mike passe na mão. E foi cancelado. Agora o Bissoto bloqueio Suzano. Tocasso, hein? No bloque simples. Veio o Grandão pescoçando a rede. O Sabino. Mandando o de Suzano. Faz o apoio. E o Kelvin soltou a manga. Falar em manga. Lá vem fruta que caiu no serviço. Cantei a pedra, meu chapéu. Caiu a fruta. A frente da linha receptiva do Suzano. Que penteada marota e bem aplicada do Kelvin. Se liga. Gesto técnico escondido. Celestino esperando a sapatada. Veio a caixinha. É o Júnior. Primeiro saque dele na partida. Sacou o Júnior. Vem Suzano. Amortece o bloqueio. Pode fechar o Minas. Minas com Vissotô. 2-7 a 0 Itambé Minas. Num set. Onde o Suzano era melhor. Jogou melhor do que o primeiro set. Porém, uma jogada foi determinante para mudar a chave para o Itambé Minas. Uma jogada onde o Mago William ficou bravo. Para derrubar. Ele aí prontinho. Dando o último xaveco nela. Prestes a sacar. Olha que boa bola. Mais uma. Da equipe do Minas. O Minas pontuando com o Marcos Coelho. Marcos Coelho virando bolas importantes. É, sumiu o protagonismo na entrada de rede. Ele que era a opção. O Marcos não mais sobre o Honorato. Já que inverteu a rede. Lá vem o Judson. Que sapatada meu, compadre. Subiu o bloco e bala voltou. Vem Minas. Deu defesa. Volta para o Minas. Levantamento. O ataque. Volta o Minas. Nos trancos e barrancos, Guilherme. É, agora é a vez do Honorato chamar a responsa do contra-ataque. Soltar o braço na pipe. Bola pegando fogo ali na construção do contra-ataque de Suzano. Transpõe a bola na free ball. O capricho e talento do Mike. Dá todas as bolas de velocidade. No Hesley. Chamando o probleminha. O Honorato. O Honorato. Resolver o B.O. E no saque aqui pelo Suzano. 23-19. Bap. Busca o Mike. Vem Minas. O bloqueio Suzano. A bola voltou no corpo do Vissoto. Procede a marcação da arbitragem. Não procede a reclamação do Minas-Tenista. Percebe como após o bloqueio a bola toca o ombro esquerdo do Vissoto. E aí sim vai para fora. Por isso, certinha a marcação do primeiro árbitro, Gustavo. Marcando o ponto favorável ao Suzano. O point. Segue no serviço o Natan. Sete points o Suzano é para fechar. Daniel. Agora o compador do jogo, o Daniel. Fecha o 2-0-7. O Suzano. E força o quarto. Sete. Daniel. Daniel. Bota lá no chão. Se apresenta para o serviço, Leandro. Olha ele aí, Daniel. Que partidaça do Daniel, hein? Grande jogo dele. E o gesto técnico do ataque. Ele deu um gancho na bola. Se liga no giro no braço. A bola ficou um pouco atrás na trajetória do salto dele. Olha o golpe do Daniel. É, meu compadre. A caixa de ferramenta tem o Danny Boy. Danny Boy, Danny Boy. Taque do equipe do Suzano. Ok. O bala volta. Vem Minas. Olha o bloqueio aí, Daniel. Daniel, Daniel. Ele tá demais. Tá no gás. Se liga o Gustavo. Levantador sai da ação do bloqueio. Essa é aquela última ataque de gancho do Daniel agora. Bola longe da rede. O Gustavo sai do bloqueio. O bloqueio é composto pelo Jutson. E o Daniel. O Daniel vem grosso. Remando. Boa rodada. Na bola. Na de rolha é mais difícil do que na de basquete. É menorzinho, né? Na de rolha. Levantamento. Pintou um ataque. Bissotou. Bola voltou. Vem Minas. Perto da rede essa bola. Mesmo assim, o Norato conseguiu colocar do outro lado. O Norato de novo ele. Gustavo levantou. Vem Suzano. Sabino. Sabino quietinho, quietinho. Vai construindo ali cada vez mais vantagem no placar para a equipe na casa. E bola do Sabino. Olha a altura. Fino corredor. O Mike bem posicionado. Ainda tenta botar o... Biela no detalhe pra você. Chegada da equipe do Minas. Na briga pela bola, ela volta pro Suzano. Foi buscar o Mike. E vem vir... O que é o seu morrer? O que é o seu morrer? O que é o seu morrer? O Jutson. Jutson. Meu chapa. Meia dúzia de tijolos botou no muro até então o Jutson. O Superliga 1xbet. 24-19. Depois que a Sabano Minas. Mike levantou pro ataque. A bola voltou. É pra fechar. Ela fica muito próxima. É que mesmo assim não tem jeito. É ele. Esquece. Daniel fecha. O 4x7 de jogo. 25. 10 minutos. Para o Dan... E vem o Suzano. Que momento vive o Suzano. Saindo de um 2x0. Chegando agora ao Tybreak. Olha a altura que foi o Daniel na disputa na bola ali. Com o Juninho. Conquista o 20º ponto. É o principal e mais destacado pontador do conflito. 23 acertos na conta do Duny Boy. Ele que tá aí em destaque prontinho pra sacar. 6x3 do placar. William levantou. No bloqueio. Jutson. Não passa nem sinal de Wi-Fi pelo bloqueio do Jutson. Sétimo ponto no fundamento. Olha a leitura dele já deslocado mais próximo da entrada de rede. Chega Grandão invadindo a mão na cara do Marcos. Que tocaço. Sete. Aventamento. Porque deixou escapar um pontinho contra o Vedacity. Vencendo por 3x2. Vai caindo o último invicto da Superliga. Masculina 1xbete. Faltam três pontos para isso acontecer. O gigante também. Mas vai caindo em Suzano. E o Daniel segue a parcial deste set definitivo da partida. O Neri pedindo risco no serviço. Lá vem o Kelf. No chão. Daniel. Que partida. Viva a bolha dele se o Suzano carimbar na vitória do Jutson. Ah, tem grandes possibilidades. Excelente distribuição do Gustavo. Deixando o seu primo. A bola nasce o Suzano para fechar o jogo. O mid-punch Suzano gole. Hesley no saque. O passe na mão. A bola no chão. E tinha que ser dele o último ponto. O Daniel demais, 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 demais no jogo. O Suzano conquista uma virada histórica para cima do Itambé Minas. Depois de estar perdendo por 2x0. Empata 2x2. E vence no tiebreak 15x9. E em uma atuação fantástica do Daniel.